Bruno, Marvão e o Leandro. O Leandro pode vir aqui para junto de mim. Bruno, Marvão. Estamos prontos? Estás me a ver bem com estes óculos? Estou, muito bem. E se tem votação? Toda, é da Érica. É da Érica. Foi só para descontrair um bocadinho. Bom, peço o gráfico então. Vamos então saber o resultado da votação. Torna a relembrar que quem tiver a menor porcentagem de votos está expulso. E o concorrente que vai hoje abandonar a casa do amor é? Pois é. Não há dúvidas. Leandro vai então abandonar com 40% dos votos. Foi o menos votado. Parabéns, Bruno Marvão. Podes sentar-te. E o Leandro pode então despedir-se dos concorrentes. O Leandro vai então deixar... A Carolina. Leandro, um beijinho. Obrigada.